Pais queridos, queridas, mais uma vez estamos aqui hoje para falar da lição número 4 da revista dos jovens, curando o filho de um oficial e o texto em referência está em João, eu vou ler com você um texto breve, capítulo 4 do versículo 46 até o 54, diz assim, segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, ele anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então tem alguns fatos interessantes, antes da gente entrar nos três objetivos da lição, que os objetivos são mostrar que o ministério de Jesus não ficava concentrado numa região, só na Judéia ou só na Galiléia. Jesus, ele ia de um extremo ao outro, ali, dos termos de Israel, né? Do sul, que era a Judéia, do norte, que era a Galiléia. Em virtude das festas, onde havia a obrigação dos judeus estarem em Jerusalém, quando ele descia para a Judéia, ele realizava milagres ali, mas a maior parte do ministério de Jesus foi realizado na Galiléia. Mostrar também a diferença da fé baseada na palavra e a fé baseada nos sinais, nas obras. Muitas das vezes nós nos vemos ainda presos, se não tiver um sinal, eu não vou crer. E também que o milagre da cura daquele filho do oficial resultou em algo mais amplo, que foi a salvação de uma família. Então vamos entender um pouquinho do contexto histórico, que eu acho importante aqui. A gente tem, na época em que Jesus nasce, estabelece sua vida e seu ministério, o domínio do Império Romano na região. Então, Roma, ela já tinha dominado, já tinha pacificado, a Pax Romana já estava válida naquela região, não havia guerra, havia ali alguns distúrbios por grupos revolucionários, como os sicários e outros grupos, os elotes, mas não havia, assim, um conflito. Então, Roma já dominava aquela região. Herodes, ele cuidava de uma região, da Galiléia, e Pilatos, da Judéia. Então, você tinha ali dois governantes. Então, Herodes tinha seu palácio lá na Galiléia, Pilatos tinha o seu palácio lá em Jerusalém, então eles cuidavam de toda a província. O templo tinha sido reformado por Herodes, o pai desse Herodes que estava ali, o primeiro Herodes. Então, a gente vê agora, esse oficial, ele não é oficial romano. Jesus vai se encontrar em um determinado momento com um centurião, e a relação de Jesus com o centurião é bem diferente. Esse oficial que o texto relata, ele era judeu, provavelmente a serviço de Herodes, que era o governador ou o rei, enfim, o termo que acharem melhor, mas mais condizente, que cuidava principalmente da região da Galiléia. E este oficial ficou sabendo que Jesus tinha saído da Judéia, estava subindo para o norte. E João vai relatar, você vai ver isso durante a revista, que Jesus para em Sicar, Jesus para em Samaria, à beira do Poço de Jacó, conversa com a mulher samaritana, fica ali dois dias. Os seus discípulos não queriam passar pela Samaria. Porque quando a gente olha Israel, você olha no mapa, ele sobe aqui, você tem o Rio Jordão, aqui, né, que vai fazer a divisão, o mar da Galiléia, ali embaixo o mar morto. E aqui, onde está Jerusalém, você tem montanhas. Então, Jesus, ele sai de Jerusalém, ele vai pelas montanhas e ele passa por Samaria, ele vai nesse caminho das montanhas. Até chegar pela segunda vez, a primeira vez foi quando ele fez o milagre da transformação de água em vinho, ele está indo para a região de Caná da Galiléia. Mas Jesus tinha nascido e sido criado ali em Nazaré, também naquela região. Só que ele não estava na cidade de Nazaré, ele estava na cidade de Caná. E os seus discípulos, a maior parte deles, viveu ali em Cafarnaum, que ficava na beira do lago, ali do mar da Galiléia, aonde você tinha uma cidade litorânea. Então, geograficamente, Caná está na montanha e você tem que descer, chegar no nível do mar, na beira do mar da Galiléia, tem a cidade de Cafarnaum. Por isso, o oficial fala a Jesus, Jesus, desça comigo. E era uma viagem longa de Caná da Galiléia para Cafarnaum, você vê pelo menos um dia de viagem, levando em consideração que era um pai desesperado para chegar em casa e saber da vida do seu filho, aquele homem com certeza não parou para dormir, ele viajou uma noite inteira. Talvez essa viagem durasse até mais do que um dia, durasse um dia e meio. Mas você tinha uma diferença de aonde estava o filho do rei enfermo, a morte, em Cafarnaum, na beira do lago, lá no nível do mar, e aonde ele foi encontrar Jesus, lá em Caná da Galiléia. Então, o oficial ficou sabendo, olha que interessante, o ministério de Jesus já estava sendo monitorado. Quando Jesus chega, ele começa a fazer os seus primeiros milagres, o primeiro foi encanado na Galiléia, transforma água em vinho, depois ele desce, encontra seus discípulos e vai trazendo uma multidão com ele, chega lá em Jerusalém, nas festas, faz outros milagres, tem ali depois a cura do aleijado do tanque de Betesda, as pessoas que estavam em volta daquele tanque começam a seguir Jesus, então tem uma multidão que começa a se alvoroçar. E aí, tanto os romanos, quanto principalmente os judeus, que tinham interesse político, eles não queriam ferir o sistema estabelecido por Roma, então você vai ver o sumo sacerdote, os sacerdotes, todos trabalhando ali em conchavo com Roma, porque se tivesse qualquer distúrbio, perturbação da paz romana, poderia haver uma possibilidade de guerra, que vai acontecer lá no ano 70 d.C., onde as revoluções internas saem do controle, Roma vem para resolver a situação e destrói o tempo, destrói Jerusalém, faz a diáspora, manda os judeus embora daquela região, e isso vem durando, na verdade, até hoje, ainda já no século XXI. Então, com medo de que Roma fizesse uma intervenção, qualquer movimento político ou religioso que gerasse risco para o Império era monitorado, então o oficial sabia que Jesus tinha saído de Jerusalém, da Judéia, e estava indo para a Galiléia, e sabia, inclusive, para qual cidade, sabia que Jesus estava indo para Caná. Então você vê que o ministério de Jesus, ele tinha um impacto social, porque ele arrastava com ele, trazia com ele multidões de pessoas querendo cura, querendo milagre, querendo libertação, e também havia um envolvimento político, econômico, com medo das pessoas que tinham aquele sistema estabelecido, que era Herodes e sua corte, além do sumo sacerdote e a sua corte de sacerdotes ali do culto levítico, eles tinham interesse porque se Jesus fosse realmente o Messias, que eles não acreditavam, hoje nós sabemos que é, mas eles não acreditavam, então se Jesus fosse o Messias, Jesus provavelmente na mente deles iria fazer o que Davi fez, expulsaria os romanos e unificaria Jerusalém novamente, Israel novamente, porque Davi tinha feito isso na época com os filisteus, expulsou os filisteus e transformou Israel em uma nação, então o judeu aguardava um Messias político e militar, ou seja, ele vai vir, estabelecer o reino dele, botar os romanos para correr e vamos ficar em paz e segurança de novo, isso se fosse o Messias, e se não fosse o Messias, e se fosse mais um agitador, porque a gente estudando a Bíblia você vai perceber que muitos outros Messias já haviam se levantado, muitos outros pequenos movimentos já tinham acontecido, e se isso perturbasse a paz romana, as consequências poderiam ser muito duras, então eles não tinham interesse de que aquele sistema fosse ferido, e quando eles olhavam para Jesus, Jesus não condizia com o estereótipo do Messias que eles estavam esperando, eles estavam esperando um príncipe, filho de Davi, da casa real, da nobreza, poderoso, rico, alguém com presença, então eles esqueceram que Davi foi achado no campo como pastor de ovelha, muito simples, numa vida muito limitada mesmo, e Deus o transformou num grande rei poderoso, eles estavam esperando como se fosse Salomão, que já assumiu o trono, onde havia um império estabelecido, e Salomão na sua época, a prata era refutada como lixo, ouro, somente na sua mesa, então eles imaginavam que o Messias viria dessa forma, e ainda aguardam esse Messias, que vai vir na pessoa do anticristo, então eles tinham uma preocupação muito grande em saber por onde Jesus andava e o que Jesus fazia, e a gente vai ver que esse oficial ele corre, ele sobe a montanha, vai até Caná da Galiléia, ele não vai até Samaria, porque os judeus não falavam com os samaritanos, ele espera Jesus sair da Samaria, chegando em Caná, e quando chega ali, usando da sua autoridade, a gente percebe que ele não tem dificuldade em chegar a Jesus, o texto diz, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte, quando a gente vê Jesus passando, por exemplo, em Jericó, tem um cego mendigando ali na porta, e ele clama, Jesus filho de Davi, o que que acontece? Os discípulos falam o que? Cala sua boca, fica quieto, não incomoda o mestre, então havia, e a gente não pode ser romântico a ponto de não perceber o que a Bíblia está nos mostrando, havia em volta de Jesus, da parte dos discípulos, certos interesses em quem se aproximava ou não, então lá, na casa do fariseu, quando a mulher vem, quebra o vaso, e rega os pés de Jesus, seu cabelo, enxuga Jesus inteiro, seus pés, preparando já o seu corpo para o sepultamento, o que que, além do próprio fariseu, o que que Judas falou, ó Senhor, mas podia vender esse dinheiro e dar para os pobres, Jesus falou, não, vocês sempre vão ter os pobres e as viúvas com vocês, ela fez isso, e isso vai ser lembrado pelo seu ato, então, os discípulos tinham algumas restrições, então as mulheres não chegavam facilmente a Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela teve praticamente que se arrastar no meio da multidão, vir pelo chão, para conseguir tocar na orla de Jesus, porque ela não podia chegar diretamente e falar com o mestre, já o centurião chegou muito rápido em Jesus, o jovem rico chega muito rápido em Jesus, e outros, a gente vai ver de poder, de influência, como Nicodemos e outros homens chegam em Jesus, já aqueles que não tinham interesse dos discípulos, não, não, você não pode chegar, isso é tanto verdade que você vê os discípulos depois brigando, a mãe dos discípulos se intrometendo para saber quem sentaria ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus quando ele estabelecesse o seu reinado, então eles tinham uma visão muito humana, isso chegava até certo ponto irritar Jesus do comportamento deles, da falta de fé, da falta de perspectiva do mundo espiritual, da falta do desejo de conhecer a Deus, de se aproximar dele apenas pensando nos seus próprios interesses, parece um pouco assim, com algumas realidades que a gente vive hoje, onde muitas pessoas se aproximam da igreja, às vezes se aproximam do ministério, às vezes se aproximam de Deus, buscando seus próprios interesses, buscando sua própria vontade, buscando saciar aquilo que ela estabelece para si como sendo o ideal para sua vida, sem, entretanto, se colocar na função de servo, na função daquele que realmente está para servir em favor do reino e dedicar a sua vida para a salvação de almas, tanto é que Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai apacentar minhas ovelhas, então você vai ver que vai precisar da intervenção do Espírito Santo lá na frente, no final do ministério de Jesus, para que os discípulos se convertessem de verdade e ali passassem a entregar a sua vida, já não mais buscando um reino material, terreno, próspero, e sim gastando a sua vida em favor da salvação de muitos. E é isso, jovens, que a gente precisa deixar claro. Esse texto vai mostrar alguns detalhes. O primeiro é esse, quando Jesus passa por Samaria, ele chega ali, a gente pode ver depois nos outros textos que são paralelos, João não cita especificamente aqui nesse texto, mas quando Jesus passa em Samaria, Jesus conversa com a mulher ali no capítulo 4, versículo 3 a 5, do 40 ao 43, Jesus conversa com a mulher samaritana e Jesus não faz milagre para ela, Jesus não estabelece algo sobrenatural, Jesus simplesmente fala a respeito da vida que ela teve no passado, daquilo que ela vivia e ela reconhece que ele era profeta e quando ele fala da água da vida, a água verdadeira, ela é tocada pelo Espírito Santo e ela aceita aquela palavra, tanto é que ela sai dali, larga aquele balde de água que ela estava indo buscar e ela corre até a cidade e anuncia para a cidade. Ela não era uma mulher bem vista pela cidade, mas ela anuncia pela cidade e ela faz aquilo com tanta fé, com tanta intensidade, com tanta paixão que a cidade inteira sai para ver. Primeiro, era um judeu ali no meio dos samaritanos, era algo quase que inexistente na época. E a fama de Jesus já tinha chegado até eles, já sabiam quem era Jesus, mas o grande assombro foi que, como assim, aquele que vai ser o Messias, aquele que vai ser o libertador, como é que esse ser tão importante se dá ao trabalho de parar aqui em Sicar, de conversar com uma mulher que tem uma vida totalmente torta, fora dos padrões, até mesmo para a essa época. E se interessa por nós. Então, a cidade vai até Jesus como a quem realmente está morrendo de sede e encontra a água verdadeira. E aquela cidade ouve Jesus. Durante dois dias Jesus fica ali com seus discípulos e ele fala. Jesus não faz milagres ali. E no final, os moradores de João vai relatar isso e os moradores de Samaria daquela cidade falam, Senhor, nós não cremos agora só pelo testemunho dela, mas porque nós realmente ouvimos e porque nós realmente percebemos que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador do mundo, que o Senhor tem a palavra de vida. Então, a gente vê um contraponto de duas realidades. Abre o texto falando da passagem de Jesus por Sicar, um pouco antes, sem ter o detalhe da história, que Jesus esteve ali, Jesus falou com eles, não fez sinais e eles creram. E os samaritanos eram desprezados, quando houve o exílio babilônico e o exílio assírio, a gente vê na Babilônia, eles traziam os nobres, os principais, levavam o cativo para o palácio e os demais eles levavam presos. Já os assírios, eles faziam diferente, eles faziam um escambo, eles tiravam o povo de uma região e levavam para morar naquela região. E o povo daquela região, eles traziam para essa região. Então, eles alternavam. Então, por exemplo, eu estou hoje em Blumenau. Se eu fosse dominado, eles me tirariam de Blumenau e me levariam lá para o Nordeste, por exemplo, para Fortaleza. E quem era de Fortaleza, eles trariam para morar em Blumenau. Eles fazendo isso, eles tiravam as raízes. Eles tiravam o interesse do povo em lutar pela sua terra, pela sua história, porque isso era uma forma de enfraquecer a motivação das pessoas. E ao fazer isso, a adoração ali acabou. Não havia mais adoração e Deus manda uma praga. Isso está lá no Antigo Testamento. Uma praga de leões que invadem e começam a matar a todos. E aí, o rei é informado. Olha, se você mandar alguns judeus de volta para que eles possam estabelecer a adoração a Deus, porque na divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte, lá em Samaria, foi construído também um templo para adorar a Deus. Não era o verdadeiro templo lá de Jerusalém, mas havia um local de adoração. Então, eles começam a adorar a Deus naquele lugar e ali a praga de leões desaparece. E aquele povo se mistura com os povos que estavam lá, os judeus com aqueles outros homens que não eram judeus, que eram gentios. E daquela mistura nasce um povo miscigenado, vou dizer assim. Como se fosse bastardo, meio judeu, que são os samaritanos. E aí, quando os judeus voltam do cativeiro, o que eles fazem? Eles isolam eles ali em Samaria e já não tem mais contato com eles. Por isso que a mulher fala, Senhor, mas devemos adorar aqui em Samaria, onde havia um local de adoração, ou devemos adorar lá em Jerusalém, onde os judeus dizem. Jesus fala, não interessa mais Jerusalém, não interessa mais Samaria, interessa o coração e a verdadeira adoração. Não adoração presa a ritual, não adoração presa a culto, a campanha, a processo. Adoração voltada única e exclusivamente ao desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Então, aquele povo discriminado foi acolhido por Cristo e Cristo foi acolhido por eles e eles se converteram de corpo, alma e espírito e aceitaram Jesus como Salvador. E dali, Jesus segue agora para a Galiléia. A Galiléia era a região mais pobre. Havia ali os judeus, eram os judeus mais pobres, os mais ricos estavam já em Jerusalém. E havia ali Síria e outras regiões que faziam fronteira e havia uma miscigenação ali muito grande de outros povos que moravam junto com os judeus. Por isso a Galiléia dos Gentios, porque aquela área já não era lógico, terra de Israel, tinha sido ocupada pelos romanos, então os romanos traziam outros povos, havia ali por causa do mar, do mar da Galiléia, havia algumas rotas que levavam a outros países que davam acesso a mares e ali era uma rota comercial, então você tinha muito estrangeiro, morando naquela região. E foi o lugar onde Jesus cresceu, onde Jesus se criou, foi em Cafarnaum, Nazaré, na Galiléia, tanto é que ele vai com a sua mãe para um convite que foi feito a Maria numa festa de casamento. Você não convida um estranho. O ministério de Jesus não tinha começado ainda. Então Jesus e sua família foram convidados para a festa em Caná da Galiléia, porque eles eram conhecidos daquela região, pela sua vida, pelo seu trabalho. E lá na festa Jesus faz seu primeiro milagre. Então Jesus, ele vai na região aonde já se sabia quem era Jesus. É, filho de José, o carpinteiro. E quando ele se manifesta como Messias, eles não aceitam. Não, a gente quer sinal. Se não tiver sinal, a gente não vai aceitar. E esse texto de João, ele vai mostrar especificamente isso, que o oficial chega, ele é levado até Jesus, o seu acesso é facilitado, com certeza ele vem com a guarda, ele vem com poder, com autoridade, ninguém barra aquele homem e ele pede, ele implora. Você vê um pai desesperado. Ele não usa de autoridade para impor que Jesus fosse com ele. Não é coercitivo. Ele não pega seus soldados e carrega o Jesus. Ele fala, Senhor, por favor, meu filho está à morte. Eu preciso que o Senhor vá lá, que o Senhor for, o Senhor vai curar. E a gente vê a resposta de Jesus carregada de tristeza, carregada até mesmo de indignação. Então, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não virdes, ele fala no plural. Ele está falando para quem? O oficial era judeu. E ele estava falando para os judeus que ali estavam. Ele tinha acabado de sair de Samaria. Ele tinha acabado de conviver dois dias com pessoas rejeitadas que não viram sinais e creram. E vocês que são os judeus, que se acham especiais, que se acham os melhores, são menores em fé do que aqueles que ali estavam, porque eles não pediram sinal e eles creram somente na minha palavra. Agora, vocês não. Se não tiver sinal, se não tiver milagre, vocês não vão crer. E a igreja, principalmente no Brasil, ela está tomando um caminho muito perigoso. É o caminho onde a gente vive uma fé baseada somente em milagres, em ações sobrenaturais, em curas divinas. A gente tem que entender que o cristianismo é muito maior do que isso. Não é condição sine qua non, não é condição restritiva, obrigatória. Aonde Deus está, o milagre tem que acontecer. Não. Jesus fala, olha, os sinais seguirão os que crerem. Primeiro eu tenho que crer. Crer em quem? Em Cristo, como o único e verdadeiro Deus. Independente de sinal, eu preciso crer. Uma vez que eu creio, uma vez que eu tenho Cristo como meu Senhor, aí sim, quando eu clamo, havendo a necessidade da intervenção divina para uma obra maior, o milagre pode se manifestar. Cristo não é o gênio da lâmpada. Eu esfrego, ele aparece e realiza meus três desejos. É muito maior do que isso. Então, hoje, nós temos, diferente daquele século I lá do início, há dois mil anos atrás, a gente tem acesso à medicina, a gente tem acesso a tratamentos médicos, a gente tem acesso a uma série de possibilidades que aquele povo não tinha. Então, Cristo quando vem, João fala que se fosse relatar num livro todos os seus milagres, os seus atos, não seria, lógico, é uma hipérbole, é um exagero, não seria possível registrar isso, de tantas coisas que Jesus fez. Ele teve três anos de ministério, 33 anos de vida. 30 anos Jesus viveu como homem, não realizando milagre nenhum. E apenas três anos, ele dedicou de uma forma intensa, para que a palavra fosse pregada, registrada. Ele não escreveu nada, somente naquela vez com a mulher adulta, era que ele esfregou no chão, escreveu no chão e depois foi apagado. Ninguém sabe o que ele escreveu ali. Tirando aquele momento, não tem nada que Jesus escreveu. Ele não fez questão de deixar nada registrado, de deixar uma obra para ser referenciada, como muitos fazem, de escrever um livro, um texto, de escrever uma obra, para poder dizer, não, esta agora é a referência, essa é a base. O evangelho que nós temos hoje partiu da iniciativa dos discípulos em registrar o que Jesus fez. Jesus não teve a preocupação de deixar registrado. Jesus queria deixar marcada, diferente, no coração das pessoas que ouviram, para que essas pessoas dessem continuidade através de suas vidas, porque uma vida marca mais do que o texto. E Jesus fala para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram, porque deles é o reino dos céus. Então não tem hoje como eu te provar que tudo que está escrito na Bíblia é real. Não dá para fazer isso. Se alguém te disser isso, é mentira. Nós cremos que é real. Nós cremos que a Bíblia é infalível, é inerrante. Mas eu não tenho um documento arqueológico, científico, que prova que o que está relatado aqui é verdadeiro. Então nós cremos que Pedro andou sobre as águas, nós cremos que Jesus transformou água em vinho, nós cremos que Jesus multiplicou pão e peixe, nós cremos que Jesus curou cego, aleijado, nós cremos. E em alguns momentos o sobrenatural acontece ainda hoje nas nossas vidas, mas muito menor do que se relata ou acontecia naqueles três anos em que Jesus veio, porque a intenção de Jesus era marcar o coração daquelas pessoas, porque ele sabia da incredulidade delas. E Jesus uma vez ele disse para os judeus, olha se tivesse sido feito lá em Sodoma e Gomorra, um sinalzinho só, de tantos que eu já fiz aqui, aquela cidade inteira tinha se salvado. Foi assim em Nínive, quando Jonas esteve lá. Não precisou fazer vários sinais, foi uma vez só. Jonas chegou ali e pela palavra que Jonas proferiu, ele não fez sinal, a vida de Jonas era um sinal, todos sabiam o que tinha acontecido com Jonas, todos já conheciam Jonas como profeta, aquela nação se converteu e foi salva. E Jesus fala, haverá menos rigor, olha isso, para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para vocês que viram os sinais e conviveram comigo. Então hoje eu não tenho a obrigação de exigir de Deus que a minha vontade seja aceita. Sabe por quê? Porque Jesus fez o milagre maior que existe, aquele que é impossível a toda a humanidade. O supra sumo dos milagres que Jesus fez, sabe qual é? Morreu na cruz em seu lugar e te deu o direito à eternidade. O que mais eu posso pedir de milagre? Lázaro ressuscitou? Sim. Cadê Lázaro? O que aconteceu com ele? Morreu de novo. O cego morreu foi algo transitório para satisfazer ou para aliviar um sofrimento momentâneo, mas todos morreram. Em algum momento eles morreram. Então o maior milagre é, através da sua morte e ressurreição, me livrar do poder da morte. Eu não morro mais. Eu posso até passar pela morte por um período transitório, mas pela fé em Cristo naquele grande dia da sua vinda, não sei quando vai ser. Se eu estiver morto, eu vou ressuscitar primeiro. E se eu estiver vivo? Eu vou direto para a glória. Então eu tenho a eternidade garantia. É o maior de todos os milagres. Pergunta, que milagre você quer exigir para Deus para poder segui-lo? Se ele não me curar, se ele não me abriu um emprego, se ele não me der uma casa, aí eu não vou. Então a gente nega o sacrifício na cruz, a gente anula e cada um tente salvar a sua vida e se apresentar diante de Deus no dia do julgamento final. E aí? Quer trocar? Quer trocar o sacrifício de Jesus, a garantia da eternidade por um milagre transitório? Eu não quero. Eu prefiro ter aflições, dor, sofrimento, passar por todo tipo de angústia, mas ter certeza da minha salvação do que viver uma vida temporariamente satisfatória, próspera, rico e ter o que lá na frente? O lago de fogo e enxofre ardente me aguardando. Então Jesus vai fazer o contraponto sobre isso. Jesus ele fica aborrecido com aquele homem, fala, mas vocês não aprendem. Vou te dizer uma coisa, teu filho está curado, vou ler o texto aqui para me pegar ao texto. Se não virdes milagres e sinais não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele insiste, é o desespero de um pai. Ele não está pensando mais em ninguém, ele só está pensando no filho dele, nem nele. Ele pensa no filho dele. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive e o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e foi. Aqui você vê uma pequena diferença. Ele poderia ter exigido, não, Senhor, vai? Não, como é que eu vou? Sei o Senhor comigo? O Senhor vai comigo, homens, peguem ele e levem com a gente. Vão levar. E teriam obrigado Jesus aí. Ele não faz isso. Ele ouve. Como é que é o que o Senhor disse? Meu filho está curado? Posso ir embora? Pode ir embora, o seu filho está curado. Você tenta imaginar o que teria acontecido se aquele homem chegasse em Cafarnaum e o filho dele tivesse morto. Eu posso dizer que o ministério de Jesus acabaria ali. Aquele homem voltaria ensandecido de fúria, procurar Jesus em algum lugar e, lógico, pela sua mão, pelo seu poder e sua autoridade buscaria tirar a vida de Jesus. Então, é só uma analogia para você entender. Então, quando Jesus despede aquele homem, ele crê na palavra. Não, se ele disse que meu filho está curado, o meu filho está curado. E descendo ele, logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Então, um dia antes, exatamente naquele momento que Jesus tinha dito, ele creu e seu filho foi curado. E a Bíblia diz, João vai encerrar, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Então, creu ele e toda a sua casa. Então, o milagre da salvação daquele menino foi responsável não somente para manter a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, mas, além disso, de salvar, de converter toda uma família. E aí eu volto de novo, fazer você pensar, o maior milagre já não foi feito na cruz do Calvário? Então, que milagre a mais eu quero exigir de Deus, gente? Jovens, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente hoje tem vivido uma fé condicional, uma fé relativa. Se você fizer, eu acredito. Se você fizer, você é Deus. Se você fizer, eu te sigo. Aí a pessoa vai para uma campanha. Se você fizer três semanas de jejum, se comprar o óleo ungido de não sei aonde, se passar o lenço de não sei de quem, vassoura, copo d'água, rituais, onde a pessoa tem obrigações a cumprir. Tem coisas parecidas em outras religiões aí que as pessoas vão lá, sacrificam animais, fazem coisas assim, né? Dia de lua cheia, pega flor, tal, isso. Uma série de simpatias para poder conseguir alguma coisa em troca, buscando única e exclusivamente seu próprio interesse. É esse o tipo de fé que eu e você queremos? Essa é a igreja do século 21? Essa é a igreja da juventude que vai mudar o mundo? Não, não é isso que Jesus quer para nós, não. Sabe quantas vezes Jesus transformou água em vinho uma vez só? Quantas vezes Jesus multiplicou pães e peixes? Dois anos. Cada ano, três anos de ministério, 360 dias. Estou falando mais de mil dias onde Jesus esteve ativo no seu ministério. E apenas duas vezes ele multiplicou pão e peixe. E nas outras vezes? Quem foi, voltou e teve que achar comida em algum lugar, teve que comer. Então, Jesus não estava preocupado em satisfazer as vontades físicas e carnais do povo. Jesus estava preocupado em transformar o caráter deles e mudar uma geração para que aquela geração pudesse impactar a humanidade. E até hoje, esse é o propósito do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos continuar sendo agentes de mudança, através da ética cristã, da moral cristã, dos valores estabelecidos por Cristo, através do amor ao próximo, da dedicação, uma vida de serviço voluntário, buscando, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, fazer a diferença. Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, são dois mandamentos que resumem toda a lei, mas que são da maior complexidade que alguém possa imaginar. E Deus sabe que pela minhas forças eu não tenho condição de fazer isso, então o Espírito Santo me ajuda a cumprir esta lei. Sabe o que é isso? É graça. E uma vez que eu alcanço este cumprimento, que é o amor, eu sou salvo mesmo sem merecer. Isso é o resumo do Evangelho, e não aquilo que a gente tem visto hoje. Então, João vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, lá em João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para os judeus e dizia, não, não, a gente não quer, a gente quer milagre, a gente quer sinal, a gente quer prosperidade, a gente quer que os romanos vão embora, a gente quer viver aqui a vida boa, a gente quer o melhor para a gente. Tem crente que até hoje acha que vai ganhar na Mega Sena, que joga lá os seis números e aí quando ganhar promete que vai dar o dízimo. Nossa, por favor, vamos parar com essa vida pequena e vamos viver uma vida verdadeiramente preocupada com quem está morrendo sem Cristo, porque o maior de todos os sofrimentos não vai ser nessa terra, vai ser na eternidade sem Deus, a responsabilidade é nossa. Os anjos pediram o direito de anunciar o Evangelho, Deus disse que não, quem vai fazer isso são eles. Então, nós temos o maior de todos os ministérios, que é poder falar do amor de Cristo. Então, Cristo não foi recebido pelos seus. Cristo foi recebido por quem? Pelos gentios. Cristo foi recebido por aqueles que não eram aceitos, eles se sentiram acolhidos. Então, da mesma forma, nós temos que entender que a nossa relação com Deus, ela tem que ser uma relação que tira a obrigação de Deus em fazer alguma coisa por nós. Então, se o samaritano, o gentil, era desprezado por todo mundo, eles esperavam alguma coisa em troca? Não. A melhor maneira de você entrar em qualquer relacionamento é não esperando nada em troca, porque aí você vai ser surpreendido. Quando você entra em um relacionamento profissional, amoroso, sentimental, familiar, esperando alguma coisa em troca, pode ter certeza, você só vai ter frustração e decepção. Então, os judeus se achavam melhores, se achavam especiais, se achavam dignos, então eles exigiam que Deus desse algo em troca para eles. Os samaritanos não se achavam nada, então eles não tinham como exigir nada. E aí eles vão para aquele relacionamento com o coração aberto e eles recebem de Cristo, o maior de todos os dons, que é a salvação da vida deles. E é isso que a gente precisa refletir. Então, o oficial se humilhou, voltando agora aqui para falar do oficial, ele se humilhou quando ele percebe que Jesus é duro com ele. Pô, se você não crer, não vai ver. Ele percebeu, não, Jesus não está querendo ir. Ele insiste, Senhor, o meu filho está morrendo. E Jesus fala, vai, teu filho está curado. Pela palavra de Jesus, ele creu. Ele abriu mão da sua posição de autoridade, ele não exigiu que Jesus o seguisse, não o obrigou a ir através da violência, através da força, que ele tinha direito para fazer isso. Ele simplesmente ouve e crê. E quando ele sai e ele vê que seu filho foi curado, com certeza ele volta de alguma forma e anuncia a todos que aquilo realmente aconteceu. E João entende essa verdade, por isso João deixa registrado, lógico, depois que aquele fato aconteceu. Então, o milagre, ele vem para salvar a vida de uma família inteira. E o maior dos milagres, eu insisto, e eu já estou encerrando, ele aconteceu na cruz do Calvário. Então, essa lição tem três objetivos, como eu já disse. Mostrar a abrangência do ministério de Jesus, que ele não se prendia apenas à Judéia, mas também à Galiléia. Ou seja, Jesus não se prende à elite, Jesus não vai nos melhores bairros, Jesus não vai na igreja que tem ar-condicionado, som, microfone sem fio. Não, se fora desse ambiente, eu não vou. Jesus, ele vai na igreja que tem ar-condicionado, microfone sem fio, Jesus vai no bairro da elite, Jesus vai nas melhores casas da cidade, mas Jesus vai lá para a periferia, Jesus vai para a favela, Jesus vai para onde ninguém quer ir, Jesus vai no meio de leproso, no meio de gente doente, no meio de gente que está ali numa situação deplorável. Você imagina um aleijado? Onde é que o aleijado faz necessidade física? Há dois mil anos atrás, você não tinha banheiro, não tinha saneamento. A pessoa vivia ali sem conseguir se mover na beira de uma estrada. Então, você acha que aquela pessoa era cheirosa? Era uma pessoa perfumada? Não. Fidia. O cheiro ali da doença, da enfermidade, falta de aceio, pessoas que eram desprezadas, talvez não passem até o nariz para passar perto. Mas Jesus não tem problema nenhum, ele vai até essas pessoas. Ei, eu e você somos discípulos de Jesus. Se entrar hoje um mendigo, não é tua igreja, e sentar do teu lado, o que você faz? Você fica ali, fala do amor de Deus para ele, abraça ele, leva ele lá na frente, ajuda a dar um banho nele depois, aponta um lugar para ele ser bem recebido. A gente vai de madrugada levar sopa, a gente vai de madrugada cuidar de quem está doente, a gente vai no hospital, a gente vai visitar quem tem câncer, a gente vai no leprosário. Que igreja que nós somos? Nós somos a igreja que sai da nossa casa, vai para o culto, senta, exige a palavra, o conforto e quer a bênção. Nós somos a igreja que está voltada para o próximo ou nós somos a igreja que está voltada só para nós mesmos? Que tipo de igreja que nós somos? Vocês são jovens, a mudança está na mão de vocês. E a gente tem que continuar essa mudança de uma forma positiva. Tem muitos jovens hoje morrendo em favor de Cristo ainda, anunciando o evangelho em lugar de perseguição. No Brasil a gente vive um conforto, amados, que logo, logo, esse conforto vai ser raridade nesse planeta. A gente vê o mundo sendo oprimido, sendo apertado pela opressão maligna, Satanás está furioso, porque ele sabe que o fim está chegando. Então a perseguição tem aumentado de forma indireta ainda no nosso país, através de valores sociais, de valores morais. Nós já nos transformamos naquele grupo de preconceituosos, que não aceitamos as diferenças, as mudanças. Essas consequências serão maiores ao longo dos anos. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então que tipo de igreja que a gente é? A igreja que só quer receber ou a igreja que está disposta a servir? Então essa lição falou sobre isso, falou dos perigos da fé baseada em sinais, aonde você se não receber, você não vive, você não crê, você não acredita, você não realiza. E Jesus deixou claro que o maior sinal foi sua morte e ressurreição. Eu não tive o privilégio de ir lá ainda, mas já conheci pessoas que foram, que entraram no túmulo e olha, ele está vazio. Vai lá no túmulo de Buda, vai lá no túmulo de Gandhi, você vai encontrar todos os grandes homens enterrados ali ou em algum lugar. Agora, ressuscitado, túmulo vazio, tem não. Você não vai ver nenhum desses grandes homens se declararem Deus, se declararam servos de Deus, mas Deus, eu sou Deus, só teve um que teve coragem para fazer isso, que foi Cristo. Por quê? Porque ele é Deus. Então mais ninguém poderia dizer com autoridade como ele disse. E finalizando, mostrar que a importância do milagre naquela época era despertar a fé para que se crescem em Deus. Então Cristo fez milagres sim, e na maioria das vezes para os mais desprovidos, para os mais desamparados, para aqueles que não tinham condição de nada. Jesus chega a dizer certa vez que os médicos eram para aqueles que estavam doentes. Jesus não curou todos os doentes, mas quase todos os doentes que foram até Cristo, ele os curou. Mas Jesus não curou todos os doentes. Ele não teve isso como obrigação no seu ministério. Por isso ele disse para Judas, olha, o pobre e as viúvas sempre terão isso convosco. Então faz você sua parte também. Então ele quer que nós sejamos o instrumento para a cura, e não que a gente venha para buscar a nossa cura. Paulo viveu com espinho na carne. Ninguém sabe qual é, mas a sua vida inteira, e quando ele implorava para Deus tirar aquilo dele, o que Cristo respondeu para ele? Minha graça te basta. Pergunta do Espírito Santo, e eu estou encerrando já. a graça dele te basta? Porque se a graça dele te basta, você não precisa mais de milagre, você não precisa mais de prova, você não precisa mais de comprovação nenhuma. É a graça dele que basta. Que graça é essa, pastor? A possibilidade da vida eterna garantida na cruz do Calvário e carimbada, chancelada no dia da sua ressurreição. Quando ele ressuscita, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e todos realmente conseguem perceber que ele era o Messias. O centurião dá testemunho disso. E a prova maior, que 40 anos depois o templo é destruído. E cessou a adoração, o rito judaico, cessou todo o processo que os homens tinham estabelecido para adorarem a Deus, clamando com misericórdia, porque aquele processo tinha sido estabelecido por Deus até o dia em que o Messias viesse e cumprisse toda a obrigação da lei. Uma vez que a obrigação foi cumprida, aquele ritual não era mais necessário. Então, esse ritual que você está buscando não é mais necessário. É necessário apenas a fé e viver em independência debaixo da graça. A graça de Cristo nos basta. Então, eu agradeço a sua paciência de ter estado conosco mais uma vez. Espero ter te ajudado. A gente se vê por aqui. Deus te abençoe e fique na paz. Amém.